E aí Esquerda 6 e chegada 70 e parar 5, 4, 3, 2, 1, vai 70, alto plano, 80, direita 6 30, esquerda 6 e longa, fecha E direita 6 e longa, sobre alto, 50 Esquerda 6 e longa, abre sobre alto plano, 50 Plano pelo meio, sobre alto longo, 100 Esquerda 6 e longa, abre sobre alto plano, 50 Plano pelo meio, sobre alto longo, 100 Direita 6, 100 Esquerda 5 e longa, sobre alto, 100 Direita 4, extra longa, abre, 100 Devagar, manter pelo meio, sobre alto E esquerda 3, fecha 50 50 Esquerda 6 e longa, fecha, 150 Direita 4 e longa, sobre alto, 50 Esquerda 4 50 50 Direita 5 e longa, abre, 30 Direita 5 e longa, abre, 30 9 Esquerda 5 e longa, 11, cento Direita 6 100 Direita 6 longa, sobre alto, 120 Esquerda 6 longa, abre sobre alto, 50 Esquerda 5 longa, 120 Esquerda 6 longa, fecha, 30 Direita 5, extra longa, fecha 30 Esquerda 4 Manter a esquerda sobre 150 Cortar, direita 5 Manter a direita sobre 150 Esquerda 5 longa, abre sobre alto E direita 4 longa, sobre alto E esquerda 4 longa, sobre alto Devagar, 30 Virar, direita 2 30 Direita 4, manter a esquerda sobre 30 Direita 3, fecha E esquerda 4 E direita 5 E esquerda 3 E direita 5 E esquerda 3, fecha 30 Direita 6, abre sobre alto, longo 30 Direita 4 longa, 30 Esquerda 5 E esquerda 5 E esquerda 4 longa, para manter a direita sobre alto Esquerda 5 E direita 6 E esquerda 2, fecha E direita 4 longa, fecha para 2, longa Abre E direita 6 E esquerda 3 longa, e direita 3, fecha E direita 6 E esquerda 3 longa, e direita 3, fecha E esquerda 4, 50 E esquerda 4, 50 Direita 2 longa, fecha sobre alto E esquerda 5, e direita 5, e direita 2 longa, e direita 3, fecha E direita 2 longa, e direita 3, fecha E direita 2 longa, abre E direita 3, e esquerda 3, e direita 3, e esquerda 3, e direita 2 E direita 3, 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 e Manter a direita e esquerda 5 e direita 4. Manter a esquerda sobre 60, direita 4 muito longa, abre 30. E chegada, direita 5 sobre alto, esquerda 3 longa e para. Fim da etapa. Bom trabalho. Fim da etapa. Fim da etapa. Fim da etapa.